Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje, nós vamos estar dando algumas dicas pra você perder o medo de corrimão É isso galera, eu tô aqui com o Alisson, e aí o Alinho? Bom dia galera, beleza? O que a gente vai fazer hoje, Alisson? A gente vai gravar um vídeo aí dando dicas de como pular em corrimão, perder o medo, destravar A gente vai usar o corrimão da Start aqui, aproveitar a inclinação e a altura dele pela semelhança com o cano de rua E vamos passar as dicas que a gente puder aí, pra somar pro teu rolê e poder estar se jogando aí pro street E claro, lembrando galera, que a gente vai falar assim, ah essa dica, essa outra dica Só que a ideia mesmo é um bate-papo Porque fica até uma coisa meio subjetiva né Alisson, você não acha? Com certeza, com certeza, cada um tem uma maneira de aprendizado E aprende de uma forma ou outra mais fácil A ideia aqui, como nos outros vídeos do Zamba, é dar as dicas de acordo com como a gente aprendeu E o que a gente acha, pra ampliar a ideia aí Mas o negócio é praticar, é confiança, superar os limites, que tudo dá certo E a gente tá aí pra ajudar Então como que a gente vai começar? Como o cara primeiro se familiariza com o corrimão, o que você pode dizer? É, o principal é, pra mandar manobra na rua, o mais importante em corrimão é você escolher a sua manobra mais baseira né É, até porque as quedas e a altura, a dificuldade é maior Então se você tentar aprender uma manobra nova, vai ser mais complicado Pega aquela manobra mais baseira, pra muitos é o Nugging, Royal ou o próprio Soul É, tenta andar num cano reto, num cano menor É, muito stall em corrimão é super importante É, pra você pegar a firmeza, de como tá a postura do corpo e tudo mais E aí quando tiver no corrimão em si, onde você vai mandar a manobra É, uma coisa muito importante é você tentar ir até o meio do corrimão Alguém te ajudar a ficar em cima Pra você sentir de acordo com a inclinação, como é o deslize Nem todo corrimão de rua, um cano de fase, por exemplo, coisa nesse sentido Você vai ter essa possibilidade Mas você vai encarar esse pico, quando tiver o mais preparado possível Num corrimão parecido com esse aqui da Start Se você conseguir até o meio, alguém te ajudar Você encaixa a manobra que é a manobra baseira sua É, e desce o final dele que seja pra sentir como vai ser o impacto, a inclinação Sem dúvida, ela já vai te dar um norte e bastante confiança pra dar o primeiro pulo E aí assim galera, ó Você ter um amigo no rolê é importante, ó Qual vai ser a manobra base sua, Alisson? Vou mandar o próprio Soul Que é o que a maioria, acredito, começa a pular na rua, né? E aí galera, o que que acontece, ó Tô aqui, né? Com o Alisson O que que vai acontecer dele ficar encaixando e descer o corrimão? Exatamente o que ele falou Ele vai se acostumar com o tempo, o espaço e o deslize, ó Aí eu vou aqui do lado dele Vou aqui do lado dele, dei o ombrinho Ele vai encaixar, ó E ele vai se acostumar com o corrimão, ó O que que ele se acostumou aí? Ele se acostumou com o deslize do corrimão Ele se acostumou com a altura da saída Então galera, lembrando que essas dicas Que a gente tá começando a dar pra você Já é uma dica pra corrimão de rua Um cano inclinado Mas claro que você pode usar essas dicas Pra um cano pequenininho ali, ó Tá ligado? Um cano de chão E aí, Alisson? É... Outra coisa super importante, galera É... Quando você chegar no corrimão de rua Pra você ter a certeza e a confiança De que você vai alcançar o pico E vai conseguir varar O mais importante é nos primeiros encaixes Você já sair do chão pra valer E tentar passar por cima do corrimão Você pode tanto dar o pulo direto por cima Sem nem encostar no corrimão Mas pra garantir que você alcança o pico Pro psicológico desbloquear É... Como você pode dar o encaixe Mas ao invés de ir com medo Sempre colocando só o pé É... Tem pico que você não vai poder fazer isso Porque é uma escadaria, coisa nesse sentido Então o negócio é ir pra cima É... O ideal é você tentar dar a manobra E se não varar, cair pro outro lado Isso é muito importante Por isso dá o pulo por cima e tudo mais Vou tentar fazer a primeira tentativa aqui Mas de uma maneira onde se eu não varar Eu vou cair pro lado de lá Nunca pro lado de cá Varou Tá vendo, galera? Ele fez tão certo jogar já o corpo pra cima Que ele varou Entendeu? É... Acabei varando Mas eu quis tentar sair pra lá de propósito Você vê que em pico inclinado Se você vai pra cima Você mal usa o equilíbrio O... Como diz o Carlos Pianovski É... Oitenta por cento da manobra é o pulo Então o negócio é ir pra cima Sair do chão Treinar bastante stall É... Escolher uma manobra que seja baseira sua E vai pra cima, galera Persistência Às vezes você vai passar um dia inteiro no street Não vai conseguir mandar a manobra que você queria Vai pra casa frustrado Mas foi aprendizado Seu corpo treinou Entendeu o movimento No próximo dia vai ser melhor Então, galera Essas dicas no corrimão inclinado É... Faz com que você possa Usar elas na rua Então se você vai chegar num pico de rua Você vai encaixar com teu amigo Na metade do corrimão Se você escolher a manobra soul Ou nuggen Ou royal Você vai encaixar e vai começar A sentir a levada do corrimão Vai se acostumar com o tempo e espaço do lugar Tá ligado? E aí depois você vai começar a saltar no corrimão Com essa sua manobra base E tentar sempre ficar mais pra cima Passar por cima Tá ligado? E aí você vai ver que corrimão inclinado Você não vai precisar tanto de equilíbrio Vai que vai, tá ligado? O corrimão por si só Já vai fazer você descer Mas claro Que tudo isso É um bate-papo com vocês É muito subjetivo, cara De um pro outro A explosão Do nada Você, caramba, agora eu vou E ter uma explosão E ter essa coragem E se jogar num pico de rua E aí você que é patinador iniciante Fala, cara Eu não quero essas dicas pra me descer corrimão de rua É... Eu quero começar num corrimãozinho desse Eu quero sair do caixotinho de coping Ou da quininha que tem a plataforma em cima É... E ir pra um corrimão Cara, é basicamente tudo a mesma coisa Você vai eleger uma manobra que você já tem base na quina Sou Você vai ficar encaixando no corrimão Você vai encaixar várias vezes Sua cabeça vai ter que... Seu cérebro vai ter que se acostumar a encaixar com essa manobra Pra você ver que você chega Passa por cima do cano mesmo Passa por cima dele Se familiariza com esse tempo de sair do chão e passar por cima dele E aí Tem uma maneira de você bem iniciante perder o medo Que a gente não deu essa dica pra corrimão de rua Porque quando o cara vai tentar no corrimão de rua Ele já tá muito evoluído É... Você não vai passar pra lá igual na dica de corrimão de rua Você vai bater e ficar desse lado, ó Ó... Você criou coragem de saltar do chão e bater tua manobra Treinado isso várias vezes Você vai ter que evoluir igual a dica do Alisson no corrimão Que é pra de rua Tentar já passar pra esse lado Entendeu? E aí Feito isso várias vezes Você vai perceber que a cada pulo Você vai perder o medo de corrimão Então galera Lembrando que não tem assim Uma definição de... De técnica Você... Uns pode ter uma explosão maior De não ter medo do corrimão Outros pode ter mais medo Vai você A cada tentativa De todas essas coisas que a gente falou Ir perdendo o seu medo E é isso galera Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta Compartilhe pros amigos Vamos expandir mais e mais A cultura do Patins Street E agradecer o Alisson Alisson passando ali atrás, ó Agradecer o Alisson Por sempre estar me dando uma força Aqui no canal Fechou? E não deixe de usar o seu cupom De 5%ZAMBA Na golroller.com.br Ou chamar a gente no Whatsapp Você vai falar comigo Vai falar com o Alisson Vai falar com o Toco Que é o Diego E vai falar com o Bruno Canale Fechou? E é isso E eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Música 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 Música